12 horas e 16 minutos, você que tem do outro lado já liga pra cá, porque além da receita super saudável da Ed, também tem dois vale-almoço lá pro Ed, Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Vamos comer essa torta, não vou dar pra ninguém, hoje eu vou comer tudo sozinha. Então, bom dia a todos vocês. Já é boa tarde. É boa tarde, né, Márcia, é verdade. Boa tarde, gente. Estamos aqui com mais uma receitinha e eu vou estar ensinando pra você como fazer essa receita. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma castanha, eu escolhi aqui, Márcia, o amendoim, tá? Você vai triturar o amendoim com uma ameixa, uma tâmara ou uva passa, senão vamos triturar e vai virar essa farinhazinha aqui. Mistura com alguma coisa, não, só o amendoim e a tâmara. E um pouquinho de óleo de coco, óleo de semente de girassol. Pra dar aquela liga, tá bom? Aí a gente modela na forma, coloca um pouquinho pra assar, se quiser, porque se não quiser, o amendoim já tá torrado, então eu já come assim mesmo, porque vai congelar, entendeu? Então, gente, isso é bem super fácil, tá? Agora nós vamos fazer a calda aqui, que eu vou ensinar pra vocês como fazer a calda. Não vamos precisar aqui da água, tá? Que eu já tenho aqui na panela. Que já tá fervendo. Já tá aqui fervendo. Lembrando que essa receita tá no nosso Instagram e no Facebook e também no portaporte colocando. Vai colocando. Aqui é o supra-sói, leite de soja, tá? O supra-sói que eu tô utilizando aqui. Quem quer fazer uma receita bem saudável pro Réveillon, pro Natal, né? Gosto de meter o pé na jaca. Quem tá querendo comer saudável, comer bem, comer direito, sem enfiar o pé na jaca, porque depois é mais difícil de sair desse buraco, né, gente? É verdade, gente. Essa jaca que a gente enfia o pé tá no buraco. Aí é só fazer essa receitinha aqui. Então eu coloquei aqui uma xícara de leite de soja, supra-sói, tá bom? Tô colocando aqui na água. E já vem com gostinho de baunilha, né? Isso, já vem com gostinho de baunilha. Eu vou colocar, Márcia, duas colheres aqui de amido de milho, pra ela ficar bem consistente a minha, sabe, o creme da minha torta. Pra ficar cremoso, né? É, bem cremoso. Eu tô, as pessoas conhecem como maisena. Tu vai botar tudo? Maisena. Vai botar tudo? Não vou colocar tudo, não. É, tu botou com água quente. Não vai empelotar, não? Vai, não, porque eu vou... Vai de novo. O ideal é que você não coloque com água quente, né? É, tem que dissolver. Acho que como a gente tá aqui fazendo uma pequena demonstração... O diretor tá me corrigindo aqui que a maisena é a marca. Eu sei que é a marca, mas às vezes as pessoas não sabem que amido de milho é a maisena. A maisena é uma marca, que é o amido de milho, é um tipo de amido de milho. E aqui nós estamos usando a maisena, né? Mas você pode estar usando outro tipo de marca, porque a maisena é a marca mesmo. Amido de milho, procura amido de milho. É o amido de milho. Aí eu vou colocar, Márcia, um pouquinho de cacau em pó 100%, eu tô usando cacau em pó. Você tá vendo aí, ó? Ele realmente, se você... O ideal é que você coloque na água natural, fria, tá? Porque aí ele não empelota como tá fazendo aqui. Aqui nós estamos fazendo um pouquinho mais rápido. E aí eu vou colocar agora o chocolate em barra. Você dissolve na água fria o amido de milho e o chocolate amargo, né? Esse chocolate que tu acabou de colocar aí, que é cortadinho, quadradinho, é o quê? É um chocolate que não tem leite. É, que não tem leite, ele não tem nada de origem animal. Porém, ele é bem amargo. Bem amargo. Aí eu vou precisar colocar aqui o açúcar. Pode colocar o açúcar demerara, o adoçante, que você achar que você... A pessoa chegou com tanta fome que tá sendo aqui cheiroso. Tu quer comer, Thiago? Quer comer com colher isso aqui por enquanto? Quer uma colher pra ter comendo esse coisa aqui? E aí eu quero que o meu... Fique mais pretinho, Márcia. A tua calda, né? É, a minha calda fica bem pretinha. Eu gosto bem pretinha também. Aí, gente, aqui é só deixar mesmo ferver, tá? E aí nós vamos... Ó, dúvidas da nossa produção. Vocês vão ver que vai ficar mais cremosa por conta do amido. Tá bom? E aí nós vamos colocar na forma aqui, ó. Essa aqui. Essa forma aqui já com a massa que eu já fiz aqui, como eu ensinei pra vocês no início. E levar pra geladeira, que aí ela precisa ficar congeladinha, que é na hora pra cortar, pra ficar bem assim como tá aqui, Márcia. Agora, deixa eu te perguntar. O chocolate em pó é 100% amargo. Esse chocolate que tu colocou agora, ele é o chocolate também 100% amargo? Também 100% amargo. E é de soja, né? Não, ele é só sem leite. Ah, ele é sem lactose. É sem lactose. Porém, ele tem, tipo, um pouquinho de gordura, tá? Entendi. Que é a característica do seio, quando não tem açúcar, não tem leite, essas coisas assim, né? Ele é bem amargo mesmo. Mas você coloca... Por isso que eu tô colocando aqui... O açúcar demerara. O açúcar demerara, tá? Pra adoçar. Que você também pode botar xilitol, né? Pode colocar xilitol, outro adoçante, pode colocar o agave, né? Pode colocar também a estévia. Estévia, mel, fica gostoso também. Você usa ele na sua casa. Mas você também não usa mel, né? Porque estressa a abelha, né? É, não usa mel. Eu não uso, né? Mas por causa do... Porque tu não usa nada de origem animal, né? É. Diretor, o que que vem depois daqui? Vai dar tempo de eu experimentar aqui essa torta? Não, né? Vai. Agora, Márcia... Aí, gente, terminando aqui esse passo, que eu, como eu falei pra vocês, vai virar uma papinha de neném, sabe? Aquele cremezinho. Coloca aqui, leva pra congelar e decora com a fruta da sua preferência, tá bom? Pode colocar com morango, pode colocar uva, o que você achar melhor. Eu adoro maçã. Agora pode provar, Márcia. E vou dar... Quero que tu prove a má. Tortinha. Hum! Olha, enquanto ela vai chegar no ponto, eu vou poder provar, gente. Ele vai deixar eu provar. Ai, meu Deus. Carlinhos, olha aqui... Peraí que eu vou levantar aqui pro... Estou com o Carlinhos, é? Estou contigo, Carlinhos? Aqui, é? Cadê o garfinho, gente? Cadê a colher? É uma colher, pera lá. Enquanto ela pega aqui o ponto pra você poder ver, a gente vai experimentar porque eu posso. Tiago, olha, Tiago. Hum! E aí, Márcia, que você tá ouviu, gente? Hã? Tá boa? Não deu pra saber, não, a gente. Peraí. Você não. Uma delícia realmente. É fácil de fazer. Dá pra você fazer passeio de Natal. Só pra perguntar aqui, Ed, enquanto a gente tá esperando a ligação. Sim. Tu tá fazendo, tu faz encomenda pro Natal também, né? Sim, a gente tá fazendo encomenda pra Natal. Ó, você pode ligar no 981 20 7707, tá? Que já tá aparecendo aí na sua telinha. E aí você pode tá entrando em contato com a gente, a gente faz pra quem é diabético, né, Márcia? Pra pessoa que tem aí problema de saúde, a gente faz uma receitinha conforme aí o seu... O que você tá precisando. A sua restrição alimentar, né? A sua restrição alimentar, tá bom? Então ligue aí esse contato com a gente. Essa receita vai tá no Instagram, nosso Facebook e no portal também. Tem ligação na linha, vai pra onde? Pra onde é que é, diretor? Que tu falou pra mim? Qual é o bairro? Não diga alô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. A ligação vai pro novo Aleixo. Atenção. Alô. Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Show! Show! Olha, gente, é o seguinte, quem tá falando? É a Mara. Mara que fala do novo Aleixo. Quem tá em casa contigo, Mara? Eu, meus filhos. Um grande beijo pra você e pra todos os seus filhos. Abre a gente faz essa torta aqui da Ed. Olha a gritaria dos filhos. Faz de novo, não ouvi direito. Ivan, isso ganha o segredo do cofre, Ivan. Isso ganha a dica fácil, fácil no segredo do cofre. Obrigada, Mara. Um beijo pra todos vocês, tá bom? Ed, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu a oportunidade. Ele vai, ele vai, olha só que caridade. Vamos pro intervalo. Isso significa que eu vou poder comer mais torta. Vai pro intervalo, vai!